Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Cebolinha, hein? Ciumeiras! Ah, Cebolinha! Veja quem chegou! Suas priminhas, a Bruna e a Bianca! Oi, Cebolinha! Bom, mana, você toma conta delas pra mim, né? Claro, mana! Oi, Cebolinha! Vamos brincar? Boinha! Boinha! Não! Com o meu calinho, não! Nem com o meu aviãozinho! Muito menos com o meu balquinho! Cebolinha, que coisa feia! Você não pode brincar com tudo isso ao mesmo tempo! Quer apostar? Tudo bem, meninas! Deixa ele pra lá! Vou contar uma historinha pra vocês! Também quero ouvir! Também quero ouvir! Então, a princesinha falou pra bruxa! Ah! Daqui eu não vejo as figuras! Eu quero ficar do lado da titia! Eu também quero! Eu também quero ficar do lado! Mas assim não é possível, crianças! Eu só tenho dois lados! Só se eu pusar a Bianca no colo! Pronto! Vocês dois ficam um de cada lado! Eu também quero ir no colo! Eu que quero ir no colo! Cebolinha, você é grande! Mas eu que sou seu filho! Já vi que é melhor deixar a história pra lá! Alguém quer um refresco? Oba! Eu! Eu! Por que primeiro pra Bruna? Por que o copo dela é mais bonito? Eu também quero até em cima! Ei! Esse é o meu lugar favorito! Minha mãe! Meu cachorlinho! Meu banheiro! Cebolinha! Oi, mana! Vim buscar as meninas! Elas deram muito trabalho? Oh, não! Foram uns anjinhos! Só de aguentar o ciúme do Cebolinha! Ah, mana! Vá com calma! Criança é assim mesmo! No fundo, elas só querem sentir-se seguras! Puxa! Talvez eu tenha sido muito dura com o Cebolinha! Cebolinha! Pronto, filhinho! Pronto, filhinho! Agora a mamãe fica só com você, amor! O que é que o meu fofinho quer? Ouvir historinha? Um copão de refresco só pra você? Ah, agora não, mãe! Fica pra outra vez, tá? Mãe, é! Fala, meu fofucho! O que foi? Vai dizer que tá sem fome, é? Pelo contrário! Vim perguntar se o almoço vai demorar! Você perguntando do almoço? É que eu tô com uma pontadinha aqui na barriga! Deve ser fome! Mas é pouquinha! Ai, não acredito! Minhas preces foram ouvidas! Meu filho tá com fome! Tenho que aproveitar o momento! Mamãe já prepara alguma coisa pra você, tá? Tá! Mas vai rápido! Porque a fominha tá aumentando! Será que eu estou ouvindo bem? É isso aí! Já tá dando até comichão na minha barriga! Hum... Estou achando isso esquisito! Deixa eu me beliscar pra ver se não estou sonhando! Não é sonho! Tenho que aproveitar este momento! Olha! Mamãe preparou uma omelete em formato de ursinho bilu! O nariz é uma azeitona! Mamãe preparou uma omelete em formato de ursinho bilu! Mas... Só isto? Nop, 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 nop! Hã? Quero mais! N-n-n-não acredito! Milagres existem! Sim, senhor! E sonhos também! Ai! Vou fazer frango, almôndegas e batatas fritas que você gosta! Não esquece das verduras! Como é? É! Tomate, cenoura, alface, berinjela... Acho que estou passando mal de tanta felicidade! Passando mal tô eu! De fome! Tá aqui, filhinho! O almocinho esperto que você pediu! Eba! Nop, 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 nop! Mais! Não pode ser verdade! Não pode! Vou usar tudo que tenho na dispensa! Vai demorar? Já tô me sentindo fraquinho! Eu sei que é exagero, mas pelo menos estou feliz! O que sobrar fica pra noite, tá? Nop, 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 nop! Ai! Ai! Não é sonho! Não tenho mais nada em casa! Vou ter que encomendar no mercado! Fome! Ai! Agora eu sei o que sente a mãe da Magali! Ah! Finalmente chegou! Pode deixar na cozinha! Não precisa! Como aqui mesmo! Continuo com fome! Quero ir na pizzaria! Ah! Ele está acabando com o estoque de pizzas! Agora está indo para a padaria! Acudam! Ah! A máquina registradora não! Mas como? Não pode ser verdade! E se eu não estou sonhando? Hum! Dudu! Vem cá! Dá aqui o seu braço! Ai! Que pesadelo horrível! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! 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 Tchau!